Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, é o seguinte, hoje... Chegou o dia. Tô trazendo o Boto e um Caçador de Lendas, juntamente com o Caçador Léo. E aí? O pior. Mentira, cara. O Léo é um dos mais bravos, né, mano? É o seguinte, galera. Hoje é segunda-feira, dia de Caçador de Lendas, e eu trouxe o Boto, que vai ser um Caçador de Lendas normal, mas vai ser um teste pro Boto, que o sonho do Boto é entrar nos Caçadores de Lendas. Pra quem não conhece o Boto, ele mora lá em Balneário. Ele já é um amigo meu, a gente já se conhece há, qual que, um ano, um ano e meio. Mais um ano é isso, né? Mais ou menos isso. E o seu sonho, Boto, é ser um Caçador de Lendas. Por quê? Mano, é aquela coisa que eu te falei. Uma é pela adrenalina, né, cara? Eu acho muito top isso. E outra coisa também é o seguinte, né, mano? É que é família. A gente tem que... O Léo, eu vejo que ele gosta da família dele. Tem uma camanete pro pai dele. E numa dessas vai que sobra alguma coisa pra mim, e eu já levo pra Balneário também. E é o seguinte, galera. Galera, eu perguntei pro Boto qual que é a lenda que você tinha mais medo, Boto? É, justamente essa que você me trouxe, né? Pelo menos. Eu não entrei ali ainda pra ver, mas assim, ó, tudo indica que é a... Galera, eu trouxe o Boto na lenda da criatura. E o Léo sabe que a gente tá... O quanto que a gente tá segurando essa lenda. A gente nunca mais voltou. A gente nunca mais voltou. A gente recebeu inúmeras, mano, inúmeras mensagens que a criatura, mano, tá de volta. Já morreu alguns cavalos aqui na região. Morreu o boi, tá ligado? Só encontro os ossos. Tudo indica que a criatura tá logo aqui atrás, mano. Tudo indica. Boto, você tem que imaginar que é a pior lenda pra você, tá ligado? E pra nós também. A gente nem vem. E pra você que assiste, é a pior lenda. E a gente trouxe que ela tá aqui atrás, ó. A gente não vem, mano. A gente é caçador. Mas é o seguinte. Hoje é seu teste real. Uma coisa, galera, que eu quero dar meus parabéns pro Boto, ó. De verdade, né? Meus parabéns. Ele fez uma coisa que eu jamais vi caçador nenhum fazendo. Ele, galera, comprou equipamentos táticos e trouxe pra ajudar na lenda. Eu nunca vi isso. O que é que é o quê, né? Ele comprou sinalizadores, mano. Que solta fogo, né? Isso aí, ele é naval, né? Ele é naval. Tu pode jogar na água, ele fica aceso. Como ele é de balneário com buriú, essas coisas vêm de lá. E aqui em Londrina não existe, mano. Eu já procurei pra comprar. Ele trouxe por espantônia vontade e você trouxe também o bagulho de granada que espanta tudo. Isso tá aqui dentro também, ó. Olha, ó. Isso aí. Isso aqui joga na água também, não apaga. Esse aqui é o seguinte. Solta uma labirinha de fogo. É, todo mundo conhece por aquele que solta e vai pra cima, né? Esse aqui não. Esse aqui fica na mão do cara. Então pode ser que ajude... Tipo assim, galera. Ou seja, pode ter uma... Sei lá, uma onça lá dentro, mano. Isso aqui vai ajudar a gente. Isso aqui não ajuda contra criatura, não ajuda nada. Mas isso aqui sim. Então, Boto, meus parabéns. Meus parabéns. Meu Deus. Vai cair, mano. Ô, Boto. Deixa a arma cair, Boto. Ele falou agora a arma não precisa, não vai adiantar. Ô, Boto. Você falou agora. Não, Boto. A arma não vai precisar. Falei, então eu vou só com o bastão. Então, de verdade, mano. Meus parabéns. Tamo junto. Você deu uma iniciativa pra ajudar a lenda, tá ligado? É, eu acredito que até nos nossos olhos vai machucar pelo tanto de claridade que sai. Então, top, mano. Galera, é o seguinte. Já deixa o like se você quer ver o Boto nos caçadores. Lembrando, se ele passar na prova de hoje, se ele mostrar a coragem, se ele entrar na lenda, mano, se o bagulho estiver lá dentro e, mano, se você for realmente pra cima, que você falou que você não corre... Ele vai ganhar a vaga em breve pro Caçador de Lendas Elite. Ele vai passar uma temporada, seis meses, numa escola de Caçador de Lendas, que é o Caçador de Lendas Elite. Você vai ser o meu primeiro convidado. Se você passar aqui, a vaga do Elite é sua. Fechou. Então, Boto, você vai correr? Vou, vou dar o meu melhor. Não, você vai correr se você ver o... Não, cruzei, eu pego ele pelo chifre. Então, beleza, então. Galera, deixa o like se você quer ver o Boto no Caçador de Lendas. E, ó, seguinte, mano. O Brunão também vai com a gente, porque ele vai acompanhar pra ver. Como que é também. Ele vai... Como a gente tá em poucas pessoas e essa lenda, querendo ou não... Hã? Eu acho que o Bruno precisava ir, João. Não, mano. É que é o seguinte, a lenda é muito perigosa, quanto mais gente, melhor. Então, o Bruno vai filmar com a gente com essa câmera profissional também. E, Bruno, fica com nós, você vai. Tá com medo? Mas vamos lá, bora. Mano, o Bruno sabe que essa lenda é foda, mano. Foda, mano. Já aconteceu coisas aqui que quando a gente vê que meu amigo... Então, vamos, mano. Simbora? Então, galera, sem mais enrolação, mano, deixa o like e, mano, partiu a mais Caçador de Lendas. Bora, galera. Boto, essa aqui já é a entrada. Já pode pegar a frente, pai. Vai. Eu vou na frente? É, você vai na frente. Meu senhor, amadinho. Vai. Vai, boto. Olha, eu tô despertando todas as minhas coisas na estrada aí, Léo. Vem, vem, cara. Vê? Olha, Léo, pega aqui pra mim, meu filho. Pega. Pode ir. Tô, boto. Nossa, o colete já soltou inteiro, boto. Abriu. Nossa. Arruma aí, arruma aí. Mano, minha lanterna já tá dando pau, já. Sério? Aham, ó. Sabe por que ele tá abrindo? Porque eu tô cascada lá dentro dele. Ô, boto, vai pra esquerda. Vai pra esquerda aqui. Esqueira? Tá. Vai pra esquerda. Segura aqui. Pega a esquerda. Não dá nada, vai sopar. Ô, filhado da puta. Ô, quem é? Vai, vai, boto. Vai pra esquerda, pega a esquerda. Vai, boto, se o capeta tá ali na frente, viu? É, então vai aqui, a esquerda aqui, ó, reto aqui. Vai, boto. Mira essa R12 aí, mano, pelo amor de Deus. Boto, eu tô atrás de você, pode ficar de boa. Eu acho que tem alguém, mano. Tem alguém na casa. Também acho. Caralho, boto. Bruno, tá de boa aí, Bruno? Sobe, mano, de boa. Ó, boto, vem aqui. Calma aí, calma aí, boto. Vem aqui, calma aí. Ó, seguinte. A casa é aquela ali, ó. Vocês conseguem ver, ó. Daqui debaixo, olha. Tô vendo. Ok? Então, atrás desse muro aqui, a casa já tá aqui. Então, fique esperto, mano. É, boto, tem que passar por aqui, ó. Eu não vou conseguir passar nem o pescoço. Vai. Mancada, né? Vai, boto. Caralho, boto. Ô, boto. Ô, viado. Vai se machucar, viado. Quase que eu caí, quase. Quase que eu caí. Não é possível. Não, vai se matar com você aqui, cara. Ô, o colete já soltou tudo de novo. Olha o que eu tô levando de coisa, caralho, hein. Botaram eu... Deixa, deixa eu levar isso aqui, então. Botaram eu... Galera, o boto vai se matar na lenda, viado. Calma aí, boto. Vai sozinho, não. Vai lá, ó. Deixa eu primeiro... Vai, boto. Caralho, mano. Isso, boto. Vai, boto. Caralho, boto. Agora, vamos de boa, mano. Vai de boa, vai de boa. Sério mesmo. Boto, aqui, ó. Mira pra esse canto sempre, mano. Isso. Não, não. Pra lá, ó. Em cima do muro também. Olha o chão onde você pisa. Isso, mano. Isso, isso. Só vai. Já já vai entrar dentro da casa, mano. É agora, nessa virada aí, a casa já tá aí, mano. Já tá aí, né? Eu vou... Não, pode ir, pode ir. Pode ir. Vai. Vou limpar as costas aqui. Aqui pode dar um pause, mano. Caralho, viado. Essa aqui já é a casa, tá ligado? Aí que o capeta mora? É. Tem alguém aí? Qual que é a sua ideia? A minha ideia é eu vou fazer um negócio aqui, ó. Segura aqui a doze pra mim. Fica na minha reta guarda. Ah, tá. Tem a bandeleira. Tem a bandeleira. O que você vai fazer? O que você vai fazer? No frente do meu zapoio 3, que eu trouxe isso aqui, a minha rua benzeu. Coisa boa. Isso aqui vai dar coisa boa. Será? Olha só, segura ela lá dentro do boto. Já, toma cuidado com isso aí, mano. Aqui, aqui, Renato. Tem outra aqui, ó. Aqui, aqui. Vai precisar os dois ou só um? Tá, porra, viado. Tá louco. Vai soltar lá dentro? Solta lá dentro, então. Você vai soltar lá dentro? Nossa, viado. Tem outra aqui. Tá, porra, viado. Nunca viu isso aí, cortou com a massa. Tá, porra, viado. Tá, porra. Volta, volta pra cá. Não se perde. Fica perto de mim que eu conheço. Tô. É ruim. Mano, agora eu já sei, mano. Ao invés de usar as lanternas comum, vamos usar o... O bastão. O bastão, tá ligado? Então vamos. Rapaz, viado. Ah, porra, viado. Nossa, levou muito susto. Nunca vi isso. Mano, tomar cuidado pra nada. Nossa, mano, que louco, viado. Mano, agora eu vou jogar um lanterno, Renato. Eu vou jogar um lanterno. Tá, joga. Você tem outra aí? Não. Não tem lanterno. Então vai. Vai, ó. Vou soltar um aqui também, ó. Caralho, viado. Tá, pega. Renato, eu posso soltar um aqui também? Gostei. Mira pra lá. Vai. Oi, viado, que louco. Nossa, mano. Cuidado aí. Vamos, boto. Vamos. Ai, é mal. Bora, viado. Cuidado com nós aí, Léo. Fica mais pra trás, Léo. Cuidado aí. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vem, boto. Vem, boto. Cuidado comigo aqui. Saga pra esquerda ou pega pra direita, mano. Vem, boto. Vai, boto. Vai, boto. Cuidado, boto. Cuidado. Vai, 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 vai. Tô protegendo, vai. Vai, tá aqui. Caralho, viado. Que isso? Vem, tá muita fumaça. Eu vou tentar entrar lá. Caralho, viado. Tava com muita fumaça, bô. Viado, tem que entrar lá dentro. Não, eu não vou entrar aí dentro. Entra lá, caralho. Vai, pode entrar. Entra, vai. Não dá pra ver nada. Vai, vai lá. Vai, vai lá. Nossa, viado. Ô, não dá pra enxergar nada, velho. Não dá pra entrar, mano. Yes! Matei a criatura. Matou. Você tá lá dentro, morreu. Mano, com certeza. Mano, eu vou tentar entrar, viado. Vai vendo, eu vou sumir na fumaça, mano. Não dá, não dá. Calma aí. Eidei. Calma aí, deixa eu esperar um ar por aqui. Ardando na garganta, mano. Vai lá junto, eu vou ficar aqui fora esperando você. Vai, vai, vai. Vai com você. Mano, eu tô enxergar lá. Volta, volta, volta. Ai, toma a minha nariz. Vai, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Viado, tô chorando, mano. Caraca, mano. Viu porque foi bom eu vir, cara? Porque eu fiquei aqui fora, eu já ia levar vocês embora. Mano, não tem como entrar, mano. Olha que fumaça do caralho, viado. Abortar a missão, viado. Não acredito. Viado. Abortar a missão. Tá bem, Nelson? Tá bem? Tá bem? Que legal. Você tá bem? Aham. Vamos abortar, eu tô passando mal, viado. Que legal, viado. Eu tô passando mal, viado. Minha mão e... É impossível ele entrar aí. Impossível pra vocês, viram? Olha aí, primeira lenda vai ter a criatura, cara. Ai, tô passando mal, mano. Vem, ó. Vai ser aqui, viado? Não, aqui já era. Não dá pra ver nada lá dentro, né? Eu trouxe isso aí já pra isso. Não vai ter capeta que exista. Olha lá em cima, Bruno. Claro, olha em cima do céu. Filma lá em cima, né? Olha o chaminé, ó. Olha lá, mano. Até lá em cima, mano. Se tiver algum bagulho lá dentro, morreu, mano. Já era. Não dá nem pra entrar, viado. Galera, olha aí em cima, mano. Se tiver algum bagulho lá em cima, morreu. Falei pra você aqui, mano. Só o bicho, caralho. Você, viado, você fodeu... Deixa o coronel pra mim. Já tem outra coisa em rito, viado. O Boto acabou com a lenda, viado. Sai, Léo. Sai da espécie. Vamos lá, vamos, tu, mano. Sai, Léo. Vambora. Ô, Boto, você jogou a granada tudo dentro da casa, viado. Claro, matei. Ai. A minha mãe vai adorar, viado. Mano, o Boto fodeu a lenda, mano. Mano, matei a primeira vez, já matei, eu sou um baguinho. Uhul. Não é nem entrando a lenda. Não, Renato. Tá lá fora, fora. Assim que é coisa boa, a gente não entra e já mata. Bora, bora, bora. Tá bom que vai agora. Vai, Rato. Vai. Aí, mano. Ó, meu boneco caiu. Pega bem, Léo. Pega. O Boto vai passando e vai derrubando tudo. Nossa, mano. Tá cheio de fumaça. Bora. Eu pôo melhor a fumaça que tá aqui. Nossa. Renato, tá bem? Não tem muita fumaça, viado. Não, tá até aqui agora, ó. Tá laranja. Minha garganta, viado, tá tipo... Mano, tem fumaça até aqui fora. Mano, mas tá longe da lenda, mano. Longe. Ô, Boto, vem aqui, viado. Oi. Viado, eu tô... Falei que eu era preparado, vi. Olha a lanterna, mano. Tá pegando a câmera, Bruno? Tá. Tá laranja. Eu tô com a lenda, viado. Matei ela, vi. Não me agradeça. Eu sou um amigo. Não, viado. Ela falou que tem entrado, viado. Você nem entrou, Boto. Não. Olha isso, viado. Oi, viado. Tá saindo... Oi, aqui. Deixa eu ver se tá pegando, viado. Oi, aqui, galera. Tá saindo fumaça. Ele falou que no teste lá, tinha que matar e pegar. Eu fiz o que vocês pediram. Não, viado. Você acabou com a lenda, viado. Não, vamos cair agora, mano. Léo, irresponsabilidade pura, viado. Era pra nós ter entrado. Ele falou pra mim assim, você vai enfrentar. Eu falei, vou comigo assim. Você não enfrentou, viado. Você queimou o bagulho. É, claro, você é inteligente. Boa, meu irmão. Quando ela vim, eu já me... Eu vou antes dela. A cabeça. Sem um tiro, nós acabamos com a guerra. Coisa boa, Léo. O viado. Você quase matou nós. Você quase matou a sua equipe. Eu tô bem, tá vendo? Vocês têm que ser preparados. Eu vou fazer um curso pra vocês. Vou fazer um curso de vão passar, tenho certeza. O viado, você quase matou a nossa equipe, mano. Você tá alaranjado. Parece que tá um zinho só, amarelo. Cara, cara. Ó. Isso é fumaça, viado. Coisa boa, viu? Isso é uma coisa boa. Você vai ver a hora que eu tô sendo coronel o que eu vou levar pra ele. Ele vai me pagar. Nota zero, viado. Sério? Nota zero. Mas eu acabei com o bicho. Você não acabou com o bicho nenhum, babuinho. Os cavalos, as vacas vão agradecer. Eles não vão mais morrer agora, nada. Cara, sim, tiro, mas vamos pra guerra, Léo. Galera, é o seguinte. Mano, eu sou um bicho. Não foi, deu ruim. Hoje deu ruim. É o seguinte, vocês vão decidir. Eu não tô contente. Sério? Eu não tô nem um pouco contente. Eu achei engraçado, mas... Não, eu achei engraçado também. Mas quase matou nós. Não, eu já... Viado, ele falou que era um baguí que saia um fogo. Sim. Não uma fumaça que tampou tudo, viado. Eu falei pra ti que ia ter um negócio pra espantar o bicho e o fogo se viesse coisar. Eu achei que era só um baguí de fogo, viado. Do nada, o baguí sai fumaça. Você viu tanto pro... Tá vendo? Pra caramba. Tá vendo como é que você não tá preparado, Renato? Vai ter aula comigo agora, que eu tô... Ah, eu sou um bichinho, mano. Mano, acabamos, cara. Não, 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 galera. Eu não... Cara, olha... Eu não gostei. Eu, por mim, eu faço... Eu quero outro caçador, boto. Só que você vai embora hoje, né? Pera aí, você vai embora hoje. Sim. Galera, se vocês comentarem que o boto merece uma nova chance, pra mim, tá reprovado. Pra mim. Eu fiz pra ajudar. Não, mano, você fudeu nós, viado. A minha mãe fala a mesma coisa assim, porque amanhã eu não tenho culpa. Galera, se vocês querem uma segunda chance no caçador de lenda pro boto, a gente faz outro, sem fumaça dessa vez. Tá. Sem fumaça. Ó, eu acho que pode até ter fumaça, né? Você tem que jogar um tanto de fumaça que você consegue entrar. É, mas você só matou nós mesmo, mano. Você sabe por quê? Você jogou a fumaça e quem entrou foi eu e o Renato. É, velho, você ficou lá. Aí. Ah, mas você é um graduado. Eu ficava na contenção. Eu e o Barretão. O Barretão entrou com a câmera pra ter me dar a cara. Viado. Muita fumaça, você achou? Muita, mano. Eu achei. Viado, tem fumaça até agora. Olha aqui, Viado, tem fumaça até agora. Olha o céu, olha o céu. Olha o céu. Olha lá, olha lá. Olha isso, galera. Você tem noção que a gente já tá aqui fora uns 5 minutos e a fumaça... Viado, tá tipo... Olha isso aqui, Viado. É, a capa aberta, mano. Você acabou com tudo, boto. Viu, a criatura não vai voltar mais agora. Ela vai ver. Não, não valeu, Viado. Não valeu, né, mano? Essa não valeu. Você nem entrou na lenda, mano. Viado, você nem entrou. Mas eu usei a cachorra, eu falei pra quem entrasse, né? Pode acabar. Daí, eu falei assim, o Léo... Ah, o Léo bem assim pra mim. Você trouxe o negócio? Eu falei, trouxe. Vai dar certo? Eu falei, vai. Ainda não vai dar um tiro. Não precisou gastar uma bala e acabamos com o bichão. Cadê o bicho? Cadê o mação aí? Manda vir agora. Mano. E eu tenho um negócio legal lá em casa. A próxima vez eu vou trazer. Você vai ver que coisa boa. Tá. Por mim, eu quero um segundo caçador pra ver o boto. Essa não valeu. Eu acho. Eu não sei. Comenta aí. Eu tô estressado pra falar alguma coisa. Eu tô sem as minhas vias aéreas. Mas eu até entendo você que não é acostumado com a maresia. Porque eu sou praieiro. Agora assim, ó. Tem uma coisa que tu tá certo. Se fosse o Boquinho, como é que nós iria tirar ali? Eu ia estar lá até agora, viado. Porque o Boquinho tem preguiça até de caminhar. E fala, o desgraçado já tem. Que fica pipipipi. Imagina lá dentro. Nós ia perder ele. Sorte que hoje eu tô aí, cara. Entendeu? Olha, eu não tô tossindo nada. Porque eu já tô acostumado. Não, eu não. Enfim, galera. Deixa nos comentários. Então, mano, se você gostou desse vídeo. Tô bugito. Eu vou sair daqui. A minha fumaça tomou conta de tudo. Vamos sair daqui de perto. Essa não é fumaça, é boa. Mas não é que... Não é que lê. Então, eu vou ajudar o Renóis. Fui. A minha fumaça tomou conta de tudo. 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 Obrigado.